Estou aqui filmando como fica a minha universidade em dia de jogo. Aqui ó, TT Brasileiro. Dá um oi aí, Luna. Oi! Fala, Cláudia. Fala, Jorge. É isso assim, ó. Dia de jogo, sexta-feira, cinco da tarde. Não tem ninguém estudando. Corvette. 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 Família inteira. Todo mundo traz sua família, seus filhos. Até o cachorro vem. E fica essa confusão toda. Esses americanos fazem churrasco. Churrasco que é um hambúrguer. Na chapa. Aí a universidade ligou a zona. Mas todo mundo aqui com um espírito bem alegre. De Go Green. Go Green. Go Green. Vamos lá, pessoal. Go Green! Go White! Aê. 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 Obrigado.